Vem amigo, pode acreditar, vem realizar Mais um novo ano, o futuro a nos guiar Vem amigo, eleva o teu olhar, vem celebrar Todas as conquistas, vem comemorar Vem festejar, essa magia contagia Tempo de paz e alegria Vem festejar, essa magia contagia Tempo de paz e alegria Prefeitura de Jacareí, a cidade cresce, você também